Oi, tá preparado para saber tudo sobre mais um tipo de câncer de pele? Quase todo mundo já sabe que precisamos ficar de olho nas pintas, mas as feridas que não cicatrizam ou até verrugas podem ser um câncer de pele. É o caso do carcinoma espinocelular, ou SEC. Ele representa 20% dos casos de câncer de pele. Três dias avermelhadas e endurecidas podem ser um sintoma desse tipo de câncer de pele. Se essa ferida não cicatrizar em 4 semanas, tenha cuidado. Este tumor pode parecer com uma verruga que dói, cresce rápido e sangra com facilidade. A principal causa do carcinoma espinocelular é a exposição solar crônica diária, ou seja, é aquele solzinho que a gente acaba pegando todos os dias. Esse efeito cumulativo faz com que esse câncer de pele seja mais comum em idosos. Mas o sono é o único fator de risco. Quem tem cicatrizes ou marca de queimaduras, você vai ficar de olho nelas. Os pacientes transportados e imunossuprimidos também. Na dúvida, procure um médico dermatologista. Se você tiver uma lesão suspeita, ele vai fazer uma biópsia, fazer o diagnóstico e vai te auxiliar em todos os tratamentos. A cirurgia é o tratamento mais eficaz. E quanto mais cedo o câncer de pele é descoberto e tratado, maiores são as chances de cura. Para esses casos mais agressivos, podem ser indicados a quimioterapia, a imunoterapia e a radioterapia. Mas não se esqueça, prevenção é o melhor remédio. Fique ligado no hashtag desenho laranja para saber tudo sobre o câncer de pele. Até o próximo vídeo. Tchau!